E galera, beleza? Se volta a mais um vencere de Fazenda Americana no Farm USA 2 E galera, hoje estamos aqui com esse mega pulverizador Uniport da John Deere Olha só, ele é muito top, muito bonito Eu passo por baixo? Não, não passo por baixo dele Eu sou um pouco alto ainda, pra passar de baixo aqui desse tratorzão Que é muito maneiro, olha só rapaz, ele é muito foda Então galera, vamos lá né, passar um pouquinho de veneno Vamos aqui, a câmera interna dele é bem simples, não tem muito o que fazer nessa câmera né É bem simples, já enchei, vamos passar veneno numa lavoura Vamos mostrar a câmera de fora, temos essa câmera aqui que mostra a parte de trás Temos esta câmera, nossa, posso colocar o funcionário aqui já Ah, vou louco, a única que o funcionário vai passar veneno Temos essa câmera aqui um pouquinho mais na frente e temos essa câmera Não, temos essa câmera não Temos essa câmera aqui ó, terceira câmera E a câmera de fora Amém um pouquinho nessa câmera Eita, meu fone caiu Cadê meu fone? Tá aqui Vamos colocar o fone de volta Vamos então lá na lavoura Já tem uma terceira lavoura que eu nem sabia que tinha Eu fui dar uma olhada e descobri que eu tenho mais uma lavoura para implantar Eu tenho que tomar cuidado porque senão o trator vai bater lá no poste Ele vai beijar o poste daqui a pouco o trator ali ó Do plantio, vamos lá mudar para ele Cadê? Não, você, você Eu acho que ele passa de boa lá Por enquanto ele não vai beijar o poste ainda Tá, vamos voltar lá para o tratorzão Depois eu dou uma olhada melhor no trator ali Vamos voltar lá E vamos ir passar veneno Passar veneno lá naquele campo lá Eu estou passando veneno antes de plantar mesmo Porque olha só Cadê? Fertilizer Olha só, não muda muito Se passar veneno antes Fica mais produtivo o campo Do que se passar veneno depois de já ter colhido Pelo menos é o que parece isso Vamos mudar para esse campo Para aqui o trator Vamos colocar a câmera externa Não essa Essa daqui ó Vamos mudar para frente Para vocês verem ele abrindo, olha só Ela está abrindo rapaz E abriu o bichão, olha só Olha só a pace Muito legal, vamos lá Outra câmera aqui, vamos ligar Liga aqui Tá ligado Já está Passando veneno ou não Está passando veneno já Vamos lá Acelera aí o tratorzão E vamos que vamos Vamos que vamos Passando um veneno aqui nesse campo Para termos um rendimento melhor Para protegermos das pragas aqui da lavoura, né E vamos indo O trator já está um pouquinho susto Que eu já usei ele em outras lavouras E esse campo ele tem um atoleiro Que eu estava vendo ali do lado Ele tem Deixa eu vir mais para cá Porque eu não tenho em direção Essa barra ainda muito bem Colocar um pouquinho assim ó Coloca um pouquinho mais para trás Mais para trás Não vai mais? Aí foi mais para trás Opa Cuida para não bater na árvore Só que aqui as árvores não tem física Senão Essas barras aqui já estavam tudo torta Vamos vir mais para cá Que nós estamos passando em cima De volta Onde que a gente já passou Está ruim Enxergar onde que eu já passei Onde que eu não passei Vai ficar bastante falho Olha só Agora uma decidona Uma baita Numa descida ali Eu vou passar de qualquer jeito Vamos ver se ele não está Não parou lá o outro ator Cadê? Não é você Não é você Você Olha Ele vai bater agora Naqueles postes Vamos ver se ele vai bater Não sei se ele vai bater Ou se não vai Vamos ver Tem um cachorro latindo aqui Não é para acabar hoje Hoje o meu dia está de sorte Eu nem sigo os minutos Que está de vídeo Porque eu não estou Contando os minutos Para aí Não Para você Pronto Vamos Colocar ele para trabalhar Depois desses postes Aqui Nem que fique uma falha ali Mas vamos colocar ele para trabalhar Aqui Porque se não Vai ficar uma falha Oh caramba Pronto Vamos lá Volta Câmera externa Externa Não essa Essa daqui Vamos lá Vamos fertilizando o campo Passando um veneninho Aqui antes Para matar Os bichos que estiverem aqui Mas vamos que vamos Vamos plantando É plantando também Vamos plantando Vamos Passando veneninho Se preparando para colher Então eu estou plantando Trigo E esse cachorro está chato Minha nossa É para acabar Acho que vou encerrar o vídeo Por aqui Talvez Vamos continuar um pouco Oh caramba Hoje está uma beleza Para gravar o vídeo Hoje é para acabar Está uma beleza Mas então galera Vamos finalizar esse vídeo Por aqui Está um pouquinho chato Está chato demais Oh caramba Então galera Isso foi o vídeo Espero que vocês gostaram Eu vou fazer um vídeo Mais curto Por causa dessas complicações Que de cachorro latino Que eu não sei porquê Daqui a pouco Vou dar uns tiros De espingar Nesse cachorro E está ferrado Daí acaba Mas então galera Se você assistiu o vídeo Está aqui Já deixa o seu like 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 Para podermos continuar Nossa série De farm De farm O A C A 2 Fazenda americana Agora eu estou encerrando o vídeo Praga de cachorro Seque tubo Que beleza Um pulverizadorzão Aqui muito Foda Link do jogo Na descrição Se você quiser baixar Gratuitamente Não sei como De você pesquisa Em outros canais Porque aqui galera Nós é tudo original Aqui Nós não hackemos nada Vamos ver como está A fertilização Nesse campo Está uma beleza De certo Mas então galera É isso daí Falou Fui